Augusto é um menino que tem o sonho de ser cientista. Ele resolve passar pelo seu bairro e fica decepcionado com o que vê. Ao chegar em casa tenta contar para sua mãe o que viu, mas ela o ignora. Augusto chega em seu laboratório e conta ao seu robô o que viu. Que tal você fazer uma máquina do tempo? Dois meses a máquina já estava pronta. Finalmente terminei! Eu acho que apertei algum botão. Moça, você pode me dizer em que ano estamos? Estamos em 2.119 garoto. O lixo eletrônico demora muito para se decompor, além de poluir o meio ambiente com suas substâncias tóxicas. Tenda das gostosuras com promoção imperdível. Aqui não tem comida saudável não? Mas o que é comida saudável? Isso acontece porque no futuro o solo não estará mais fértil devido ao lixo depositado nele e a falta de água limpa que impossibilita a plantação de alimentos. Vocês precisam acreditar em mim e mudar seus atos, pois senão o mundo poderá ficar assim. Melhor mudarmos nossas atitudes agora, para que o mundo não fique assim. Se nós continuarmos cuidando da terra do jeito que estamos cuidando, ela poderá ficar pior do que eu vi durante a viagem. E você, concorda com o Augusto? E você, concorda com o Augusto? E você, concorda com o Augusto?